Música Música Pô da pele, um raudar eu sentimos a crescer Música 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 Bissami quem eu vou te vai ver, eu sou a gente te subir para cá não, baby Bissami você vai me vender, eu sou a gente te subir para cá não Bissami eu vou te vai ver, eu sou a gente de energia onde인ra gente, baby Oh, mami, belai me Ora eu vou ir para cima, eu vou para ver me A mim dê-lo, eu me suro para cá, eu vou p*** Calpa, pra mim eu aqui, que eu te investi Se eu aqui me big mami decidida e naquem me pau, eu te repiti Eta cae de feelings cada vez que eu tenho a miste Eu vou controlar sua emoção, eu tenho ela de clima Ata boba belmi, ora guta Tipo contra mina unha mita, me te contesta, vou binhendo o caso Nosso sincone tá, foi via passar Com nossa larga queda na mita Bom, a arte belmi, cara becou, buta miss me Ava ting, ava me esque, muta bela Se vou despear, bota belmi, ora muta, se não devo crer Sabe que bota belmi, ora cu boquê Despeame, vá nos papios, na minha boca, coni Sabe que bota belmi, ora disse que te soube pra cama, baby Eu vou dar certo, não vou dar, mas eu sei que te soube Sabe, tá, eu vou dar bem, porra, mas eu vou cumprir Bota belmi, cara, vá nos papios, pra me cumprir Vem me diz, amo, dá-me, é-s-me, ver um beck, me tem Quando a bora tá crazy, você diz que comi, dá-me, é-s-me Sao de engana, não dá-me de engana Vou ver, é, você, a gente passou, aí, tá, hum, bem Ando, boi, ex, não, bugana Niki, dá, bugana Bom, esse de mim, eu vou caro, ora me dá bar pra comer Ando, é, diga, não quer gai, cai, pero vai ter Como gai cai eu ando, é, tá, hum, olha Ando, é, diga, não, kiu gai, cai, pero vai ter Co gai, cai eu ando, é, tá, hum, olha Passa vilde la gus de motion Cai buchi pi o chip hoje no, the lotion Chopper de um bao ou With compost, é страхueza Diz a mim que não te pegue, sigo de... Que eu vou te pegue, não vou te sentir o crecer Diz a mim que não te pegue, agora eu vou te cober Diz pra mim vamos pra pilar, eu vou pegar com ele Diz a mim que não te pegue, agora tu sentes o pego de cama, baby Que eu vou te sentir, só me botar, não vai me sentir, só me botar Tu sabe também, vou te pegue, mas eu vou te cober Quando eu te encargo, baby, quando eu te encargo, baby Diz a mim que não te pegue, agora eu vou te conversar Te cuido bem e se humilha, se não tem nada a forzar Naquele entre nós dois, andando na garrafa Diz que em algum poço, em que assim vou louco Mindo que nada voltou Vou pôr ver-me se vou te encargo pra ninguém Vou pôr ver-me se vou te encargo pra ninguém Vou pôr ver-me, mami, ver-me Ai, ai, ai Võ... 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 Legenda por Sônia Ruberti